Olá, aqui é o Pedro Quintanilha do Mentalidade Empreendedora, e nessa aula a gente vai falar sobre o Canvas, e vamos começar a explorar cada um dos pontos, cada um dos nove blocos, tá? Então, vamos lá, vamos começar. A gente sabe que no Canvas tem dois lados, como eu já te falei na última aula. Se você não assistiu as últimas aulas, eu recomendo que você volte e assista essas aulas, porque elas são importantes para o seu crescimento, para o seu entendimento desse ponto aonde a gente chegou aqui, beleza? Então, o Canvas tem dois lados, o lado direito, que é o lado do palco, e o lado esquerdo, que é o lado dos bastidores. A gente vai começar agora falando do palco, tá? No palco a gente tem o segmento de clientes, a proposta de valor, os canais, o relacionamento com o cliente e as fontes de receita. Nessa aula, a gente vai explorar especificamente o segmento de clientes, beleza? E depois a gente vai dar prosseguimento nas próximas aulas, explorando cada um dos outros pontos do Canvas. O que é o segmento de clientes? O segmento de clientes é para quem você está gerando valor. O cliente é quem paga. Não é só aquele que usa, tá? Então, o exemplo, a casa de ração, o exemplo do Lego, o exemplo do Itaú Personal IT. Esses são exemplos de tipos de segmento de clientes. E agora vamos para exatamente quais são os tipos, né? Que tipos de segmento de clientes que a gente tem? Vamos lá. A gente tem mercados de massa, mercados de nicho, mercado segmentado, mercado multilateral e diversificado. No mercado de massa, a gente tem o exemplo da Samsung. A Samsung atinge o mercado de massa. No mercado de nicho, a gente tem, por exemplo, o Pet Love, que é um e-commerce para pet. Então, é um mercado de nicho. No mercado segmentado, a gente tem, por exemplo, o Itaú Personal IT. É um mercado, ele atinge um segmento, um segmento da classe mais alta. No mercado multilateral, a gente tem, por exemplo, o Google, o Busque Certo. O Busque Certo foi a empresa na qual eu fui sócio. É uma empresa que tem um mercado multilateral. E a própria Google também trabalha nesse aspecto do mercado multilateral, que é, basicamente, depende de duas pontas para sobreviver. Então, você tem empresários de um lado e usuários de outro. Entrega alguma coisa, normalmente, grátis para o usuário e monetiza com o que o empresário paga. No caso do Google e do Busque Certo, também, era a questão dos anúncios, era o que priorizava. Beleza? E mercado diversificado? Um exemplo aí de mercado diversificado, a Folha de São Paulo. Atinge diversos mercados e diversos tipos de segmentos de clientes. O que é importante você definir? Quais clientes são mais importantes para você? Para você ter sucesso com o seu modelo de negócio, você tem que entender quais são os clientes mais importantes para você. E saber também que diferentes grupos de pessoas ou organizações que o seu negócio busca alcançar. Então, quais são esses grupos de pessoas? Quais são? O que você busca atingir? Quem é teu cliente? Até uma forma interessante de complementar isso é você saber identificar a tua persona, é você saber montar o mapa da empatia. É uma coisa interessante para você conseguir ir mais fundo para identificar o seu segmento de clientes. A gente ensina isso no workshop do Mentalidade Empreendedora. E no último workshop que a gente fez foi muito legal, porque a galera começou a identificar, conseguir ver mesmo, visualizar as hipóteses dos seus clientes. Porque é importante também você entender que todo negócio são um conjunto de hipóteses que precisa ser validado, que precisa ser testado e validado no mercado. Então, mas o mapa da empatia facilita bastante o desenvolvimento disso. Então, pesquisa sobre isso que você vai conseguir montar e aprender. Ou até se tiver uma oportunidade, quando a gente for realizar um workshop, você participar vai ser legal. Então, está aí, segmentos de clientes, foi essa nossa aula. Próxima aula a gente vai falar sobre proposta de valor. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.